Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Hayashi e hoje nós estaremos falando sobre dicas para você se preparar para a sua entrevista de mestrado. Então, vamos lá! Para um processo de mestrado, é muito interessante, primeiramente, você saber para o que você está sendo entrevistado. Parece simples, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente, algumas vezes, quando você aplica para um mestrado, você pode ter aplicado juntamente para uma bolsa. E, às vezes, a entrevista não necessariamente vai ser para o mestrado. Às vezes, é para a bolsa, às vezes, é só para o mestrado e, às vezes, é para ambos. Então, é muito interessante você ler o e-mail de convite para a sua entrevista com muita, muita atenção para garantir que você sabe para o que você está sendo entrevistado. Só para garantir que você realmente vai se preparar diretamente para o que eles vão estar te perguntando dentro desse procedimento. Já que é uma entrevista para um mestrado, vai ser diferente as perguntas do que a entrevista para uma bolsa. Então, essa é a questão mais básica que eu queria passar para vocês. Outra pontuação que eu queria também estar condizendo para vocês seria que, na primeira dica, é muito, muito importante você estar relacionando todos os processos que você realizou no seu passado, nas suas extracurriculares, juntamente com a oportunidade específica. Isso já é algo que você fez dentro da sua carta de motivação. Porém, é muito interessante você saber fazer ainda melhor ao vivo e explicar certinho tudo o que você fez de extracurriculares, todas as experiências que você ganhou, como isso te qualificou para esse mestrado, assim como esse mestrado pode trazer ganhos para você e oportunidades no futuro. Então, para conseguir estar relacionando tudo isso, a primeira dica seria realizar um brainstorming. Gabi, como assim realizar um brainstorming? Basicamente, seria você pesquisar tudo o que você consegue sobre esse mestrado, sobre essa universidade, sobre essa bolsa, e ir anotando todas as informações e detalhes que tenham algum tipo de relação com você, que realmente faça um sentido em questão das suas extracurriculares, do que você gosta e dos seus objetivos para o futuro. Assim, você vai conseguir estar realizando um brainstorming relacionando totalmente com os pontos que eu falei previamente. Dentro desse processo, então, a primeira dica seria, faça um brainstorming e dentro desse processo, você vai estar colocando e anotando tudo que essa universidade, instituição, bolsa e etc. tenha que se relacionam com você. Relacionar com você, quer dizer, extracurriculares, experiências que você teve, experiências que você está tendo agora, objetivos do futuro, coisas que você gosta, tudo que tenha relação com você. Essa seria a primeira dica. A segunda dica seria você estar realizando um procedimento realmente de buscar os seus objetivos dentro dessa instituição. Isso é um pouco relacionado com a primeira dica. Então, você estaria realizando o quê? Você estaria realmente pensando como será o seu futuro dentro dessa instituição versus como será o seu futuro se você não entrar nessa instituição. Isso te ajuda a criar uma relação um pouco mais pessoal com essa universidade, com essa bolsa. E através de uma relação mais pessoal, você acaba realmente realizando um processo de criar uma ponte entre você e a instituição. E realmente ver que você tem algo para ganhar, mas também algo a oferecer. Dentro desse processo, então, é muito importante você analisar o seu futuro, com os ganhos que você vai ter com essa universidade e com o que você pode contribuir com essa universidade. Vendo também como seria essa universidade com você e como seria essa universidade sem você. O que você pode trazer para a mesa dessa universidade. Então, essa seria a segunda dica. A terceira dica seria a realização de um roteiro. E, particularmente, eu acho essa dica mais importante. Através da realização de um roteiro, você estaria colocando as possíveis perguntas e as possíveis respostas baseadas na primeira e segunda dica e realizando esse processo em um computador ou no papel ao escrever todas as perguntas e as respostas e depois realizar um processo de leitura para que você compreenda essas respostas que você anotou. Então, as possíveis perguntas, você vai utilizar o seu conhecimento da pesquisa de brainstorming, que foi a primeira dica, e as respostas você vai estar tirando de todos os elencamentos que você fez na segunda dica. Então, você estará construindo um roteiro com tudo e tudo aquilo que vocês acham que eles possam te perguntar e todas as respostas para tudo aquilo que você acha que eles possam te perguntar. Eu, particularmente, costumo realizar esse processo no Word, porque eu acredito que torna um pouco mais fluido todas as perguntas que eu consigo construir. E após você realizar esse roteiro, vem a leitura. Ao ler esse roteiro, eu realmente sugiro que vocês tentem construir uma narrativa que faça sentido para vocês e que tenha um começo, um meio e um fim. O roteiro é importante porque é justamente ele que vai garantir que você não fique muito nervoso no seu processo de entrevista e é justamente ele que vai garantir que você não fique cortando a sua fala, que você tenha um começo, meio e fim dentro da sua resposta, que ela não fique enrolada, que dure demais e não seja direta ao ponto. E é esse o objetivo principal, que nós consigamos entregar uma resposta direta que faça sentido de acordo com as nossas experiências e com a universidade em si, ou com a oportunidade em si. Dentro desse procedimento, também é muito, muito importante vocês lembrarem que esse roteiro, ele é um roteiro que foi construído por vocês, de acordo com as perguntas que vocês acreditam e com as respostas que vocês acreditam que vão estar condizentes dentro dessa entrevista. Por isso, dentro desse processo, você já terá dentro de si uma memorização das respostas, do começo, do meio e do fim, e como você deve apresentar todo esse conteúdo. Ou seja, você vai estar se preparando da melhor forma possível através das supostas perguntas e das supostas respostas. Também, um ponto muito interessante que eu queria passar para vocês, quando a gente fala de roteiro, é que esse é um preparo. Não necessariamente é para você estar com o seu roteiro durante a sua entrevista. Eu, pessoalmente, recomendo que vocês estudem o máximo possível através das três dicas passadas, uma baseada na outra, para estabelecer o seu roteiro e conseguir estudá-lo da melhor forma possível, se preparar da melhor forma possível e não ter esse roteiro com você durante a entrevista. Por quê? A partir do momento que você tem o roteiro com você durante a entrevista, seria basicamente um processo onde você vai já ter as respostas anotadas dentro de um papel e não vai ter a fluidez, não vai ter uma conversa direta com o entrevistador. E, além disso, em algumas entrevistas pode ser visto como um processo de cola, como se você estivesse colando na sua entrevista. Especialmente em entrevistas de mestrado, eu recomendo que você não faça isso. Ou seja, em todas as outras também é bom não fazer isso, mas especialmente as de mestrado que costumam ser mais burocráticas, tudo bem? Eu espero que essas três dicas tenham auxiliado o processo de compreensão do preparo de entrevistas para vocês. Lembrando que essas três dicas foram baseadas na minha experiência pessoal aplicando para mestrados no exterior. Não necessariamente é a única forma de preparação que você teria para essas oportunidades. Como é algo individualizado, você com certeza pode estar criando um modelo que funcione melhor para você. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e também que vocês consigam aplicar os detalhes passados aqui na aula no processo de vocês. Obrigada por assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho